Eu queria agradecer a todo o povo alagoano que reside no norte de Alagoas, pelo carinho da recepção. Agradecer especialmente àqueles que acompanharam essa 11ª edição do Bebeiro Presente, que foi linda, muito calorosa, muito receptiva por parte das pessoas. Fizemos entregas importantes, o Hospital Regional do Norte, as rodovias reconstruídas de Porto Calvo a Jundiá, de Porto Calvo a Porto de Pedras, de Porto Calvo até a divisa com Pernambuco, passando por Japaratinga, por Maragogi. Lançamos obras importantes também em Porto de Pedras, em Jacnoí. Distribuímos máquinas para o fortalecimento da agricultura familiar. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, de encontrar pessoas, de sentir o calor humano e isso recarrega as minhas baterias para que eu possa trabalhar mais por Alagoas e para que a gente possa ter cada vez mais um Estado melhor para o povo alagoano. Vamos em frente, fortalecer o norte, gerar empregos, desenvolver Alagoas e ter vida melhor para todos nós alagoanos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti